Respire fundo. A passos largos, vou querendo resolver tudo de uma só vez. Como se trinta anos pudessem ser resumidos em trinta segundos. Dono de uma ansiedade sem fim, quase enlouqueço com a tão temida espera. Não nasci para esperar, já gritei muitas vezes, mas logo em seguida vem a vida e me mostra que sim, eu nasci e que vou esperar. Um grande amigo uma vez, ao me ver esperá-lo, extremamente ansioso e aflito para desabafar, me ensinou a preciosidade que é a respiração. Me mostrou o quanto é importante me acalmar, controlar os meus impulsos e saber esperar o tempo certo de tudo. Pois até aquele dia, acreditava eu que as coisas deveriam se acelerar e não eu me controlar. Dito e feito, de lá para cá, tenho me confrontado diariamente para conseguir fazer uma coisa de cada vez, deixando cada uma em seu devido tempo e espaço, evitando desgastes emocionais sem necessidade. Após essa valiosa experiência, quando me vejo ansioso, faço como ele me ensinou. Respiro fundo, algumas vezes, e volto a pensar com calma no assunto em um outro momento. Respiro fundo, pois se não o resolvi até agora, não será de cabeça cheia que encontrarei a melhor solução. Uma excelente noite e que Jesus te abençoe. Um abraço bem forte, com cheiro de carinho, do seu amigo das noites, Léo Santos. Um abraço bem forte, com cheiros, mensagens ou despertar. E aí